Música Uma mulher negra que me influenciou e me influencia na vida, primeiro de tudo é a minha mãe. Minha mãe, Maria Antônia Coelho Moreira, Toninha, como as pessoas a chamam, é uma mulher negra com quem eu acho que eu sempre me inspirei desde pequena, porque você não é simplesmente uma pessoa negra, simplesmente pela cor da pele, ao seu nascimento, você se torna negra. Uma pessoa, uma mulher ícone na minha vida, eu acho que Dandara sempre me influenciou, porque Dandara foi esposa de zumbi dos Palmares, muitas pessoas às vezes acabam conhecendo zumbi, mas não conhece a história de Dandara, se a gente aprofunda um pouco nas histórias, você acaba não sabendo tanto a origem, de onde que ela veio, mas ela foi uma mulher muito guerreira que lutou no Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, em Alagoas, e é uma mulher que estava ali com os quilombos, os quilombolas, na luta, várias lutas travadas, devido à escravidão que as mulheres, homens, filhos fugiam, e Dandara liderava junto com os zumbi dos Palmares o quilombo, e também era uma mulher presente na capoeira, porque a capoeira é um universo que é muito mais masculino, então as mulheres na capoeira estão cada vez mais conquistando seu espaço. Então se a gente for pensar em 1600, que Dandara faleceu em 1694, então 1600 era uma época em que a mulher não tinha praticamente protagonismo nenhum. E Dandara foi muito guerreira, porque ela esteve o tempo todo ali, liderando homens e mulheres, esteve à frente, momento algum ela cedeu, tanto que, como que foi a morte de Dandara? Ela suicidou, porque ela não escolheu se render à escravidão, se render a voltar a ser escrava, a voltar como os senhores queriam na época, então ela se jogou de um penhaço. Quando a gente é criança ou adolescente, você ser uma criança negra, uma adolescente negra, é muito difícil, né? Então você saber da história de alguém que lutou, que lutou pelo seu povo, pela sua raça, isso é muito importante. Então ela apareceu, não sei, desde criança, assim, na minha vida, ela já esteve presente. A capoeira na minha vida é uma paixão. Comecei a fazer e foi aquela paixão completa. E foi me dando muita força também, né? Tanto numa cidade nova para mim, também como mais uma afirmação como mulher negra, mais um espaço de afirmação. E daí foi, assim, eu acho que é uma paixão eterna, que me faz muito bem, é muito completa, é o canto, é toda uma ancestralidade que a gente traz, é o gingado do corpo, tudo tem uma história. Então isso foi me encantando, e eu acho que vai para a vida inteira.